Você já pensou em ser um artista de TV, participar de testes comerciais e até um filme? Não acredito! Você tem paz, as pessoas vão gostar. A vida pode. Confesso, até pensei em fugir de casa. Essa pode ser sua oportunidade. Venha fazer parte da maior escola de atores para cinema, TV e novela do Brasil. Olá! No programa essa semana você irá conferir uma matéria super especial. Dona e o Ice chegou. É aquele que vira sorvetinho. Compre batom. Acesse www.escoladeatores.tv e garanta logo sua vaga. Será que eles conseguem arrumar o tecunho? Você não vê a realidade. Porque eu já garanti a minha. Aê! 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 Aê!